Bem-vindo de volta, Landrico. Aqui estás de volta ao Conversas ao Sul. Eu imagino que este período de recolhimento social, em que se está mais tempo em casa, para ti tenha sido também muito bom. Tens os teus gêmeos, tens aproveitado para os ver crescer. Como é que tem sido essa experiência de paternidade? Imagino que bastante babado, não é? Olha, tem sido incrível. Os meus filhos fazem muita confusão. É uma confusão que aborrece-me um bocadinho e, ao mesmo tempo, faz-me falta. Então, não tem como. Eu gosto disso. Eu gosto de cuidar deles, gosto de dar de comer, trocar aí a fralda, se bem que eu... Imagino. Mas, sabe, eles... E fora isso, eles normalmente, às quatro e meia ou cinco, já estão acordados. E a hora que o sono mesmo, o sono está no máximo, eu estou aí a curtir o meu sono. E depois eu tenho que acordar e não sei o quê e controlar. Mas, enfim, são os nossos grandes amores. É uma tremenda bênção. Oh, imagino que sim. Landrico, este é o momento que, enquanto artista, tens também que te reinventar um pouco, pela necessidade de reinventar a carreira, os concertos, ou até pela forma de fazer música. Como é que te estás a adaptar e como é que um artista cheio de sucesso como tu consegue pegar numa pandemia que lhe virou os planos do avesso e dar a volta a tudo isto de uma forma positiva, animada e cheia de sucesso? Olha, agora que já se pôde circular, mas claro, com a devida proteção, temos feito algum trabalho, acho que para os que têm acompanhado mesmo, sabem que tenho aí a Cuiúio Music. A Cuiúio Music é uma produtora também que, pronto, que Landrico é um dos responsáveis. E estamos aí a apostar em novos talentos. Graças a Deus já temos um novo artista. E eu estou ansioso para apresentá-lo ao Conversas ao Sul, ao mundo inteiro. É um artista muito, muito talentoso. Então temos estado a trabalhar em estúdio, gravar músicas. E olha, a semana passada fizemos a ação fotográfica. Dentro, em breve, as pessoas vão conhecer este talentoso artista. Adianta já o nome. Ele chama-se Parson. Ah é? Então, olha, tens de o trazer ao programa para ouvirmos cantar. Tu hoje vais-vos dar música, igualmente, desta feita a mais de 8 mil quilómetros de distância, com o tema Contigo é para Sempre. Como é que é cantar? Com os maravilhosos de Odara Band à distância, muito bem dirigidos, como sempre, pelo Olívio. Olha, aproveita agora para os cumprimentar. Elas estão aqui comigo em estúdio. Pode-lhes dar as boas noites. Olá, olá, olá a todos, olá. Olha, deixa-me dizer que tenho acompanhado trabalhos vossos, o vosso esforço realmente é de louvar. Tanto parabéns a toda a equipa do Conversas ao Sul, pelo profissionalismo, mesmo nessa fase difícil. Vocês arranjam uma maneira de nos entreter, de nos manter informados, curtir boa música, com essas inovações lindas. E vou apresentar aqui, vou cantar aqui contigo para sempre, com um arranjo fantástico que vocês fizeram. E acredito que as pessoas vão gostar muito. Vão, certamente. Eu mal posso esperar por ouvir-lhe, Andrico. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho que tens feito. Mesmo em pandemia, tens sido solidário, sem esquecer aqueles que estão ao teu lado. E tens sido sempre muito responsável. És uma notícia de 10 estrelas. Parabéns por isso. E obrigado por ter estado esta noite connosco no Conversas ao Sul. Um grande, grande abraço para ti e até a Luanda. Obrigado, obrigado, Davido. Um abraço a todos, a todos vocês. E obrigado a todos que ajudaram-nos a ajudar no Live Solidário. E foi uma tremenda bênção. Obrigado. Obrigado, Andrico. Maravilhoso. Um enorme abraço. Obrigado.